Fala meu povo, gravando um vídeo aqui para explicar para vocês um pouquinho da rotina de login do Char. Comecei logando lá em Zenobra, no Evil Draw, o Demon Wing está treinando Axie paradinho por enquanto. Vai ter projetinho desse Kina no canal. Basicamente, o que eu quero jogar com ele é um modo hardcore, ou seja, não usar o marketing para comprar ou vender nenhum item. Então, todos os itens que o Char tiver, ou eu vou pegar caçando ou fazendo o crash certo. Nenhum item eu posso estar comprando e nem vendendo no marketing. Para NPC, obviamente, dá para vender, porque senão não tem como fazer dinheiro. O segundo Char é o Zika Belfarrar. Este Char é de Luminera, meu primeiro RP. Bem antiguinho, já é level 60. Está treinando Skill, basicamente, porque eu quero vender no marketing. Skill 107, por enquanto, 96. Esse Char eu criei em Luminera para filmar o level 1000 do Carsec. Então, lá no TVR tem um post lá meu, acho que quase 100 mil visualizações, que foi exatamente quando o Carsec pegou o level 1000, eu estava com esse Char acompanhando lá. Hoje fiz o login aí, mais para botar o Char para treinar, ver certinho o que tinha na conta também. Fazia um tempinho que eu não logava neste Char em específico, beleza? Bom, o próximo Char da conta é o FusorFury, que está em Ferobra. Basicamente, foi um dos primeiros servidores BR que surgiu, né? E eu tinha essa curiosidade de saber como que era jogar com ping baixo, criei esse Char aí. E ele ficou treinando. Percebam que esse Char tem 84 de Club, 84 de Sword, 90 de Axie, 90 de Shield. Bem aleatório, na realidade, porque tem 3 skills treinadas e nenhum dos 3 skills são bons. É isso. Esse Char eu fiz uma transfer uma vez de coins, então eu consegui comprar alguns itens com ele já. Ah, Felipe, por que? Vai ter projetinho desse aqui, né? Cara, desse aqui não, tá? Eu só quero deixar ele treinando aí até pegar skill 100 com os 4 skills. Então, ele fica aí basicamente treinando, beleza? Fui dar um rolê para guardar no DP algumas coisas, porque eu não conseguia pegar reward chest com ele. E é isso. Vamos para o próximo Char. Bom, o próximo Char da conta é o famoso, grandioso Evodrael de Cutucador. Quem escolheu foi o pessoal do chat lá do Tibia BR. Fui trollado na escolha do nome. É um Master Sorcerer lá em Asteria, meu primeiro servidor que eu joguei em Tibia. Primeiro não, segundo, né? O primeiro foi Helera. Level 85, ML 72 ali com os itens. Então, ML bem baixo para esse Char. Basicamente, deixar ele treinandinho, não tenho expectativa de jogar. Quando eu criei, eu queria ser um Mage Tank com ele. E, obviamente, não deu certo. E, por fim, chegamos aí no Evodrael Soul Eater, o nosso Recação. Neste momento, level 413. Skill 119, 113 com os itens. Catamos aquela bela reward de XP para caçar nossas hienas diárias aí. Vale destacar que os Embuiments estão acabando. E, provavelmente, a gente termina esses Embuiments. E daí, vá para Banuta caçar com o nosso Falcon Battle Axie aí. Que está dando look para vocês olharem. Além de ser muito bonito, é tenebroso no dano, né? Então, já vamos fazer aquele Embuiment para ele. Para poder caçar Banuta depois que acabarem os Embuiments deste Char, beleza? Bom, sem muito segredo, depois que eu faço a coleta da Reward Chase com todos os personagens da conta. Eu já parti para as hienas aqui em Celebra, né? Com o Evodrael Soul Eater, meu main Char, atualmente. Galera, essa Hunt eu tenho curtido muito fazer. Eu tenho caçado, em média, duas horinhas aí no dia. Uma hora pela manhã, uma hora à noite. Eu gostava de caçar Drakken Walls, tá? Uma das minhas Hunt favoritas, porque eu gosto de Drakken, basicamente. Mas resolvi testar o Aryana. E gostei muito da Hunt. Primeiro, porque é do lado do DP de Darasha. Então, é muito fácil de você vender os itens. Os itens são leves. Então, a cap aqui, você pode ficar... Se você tiver tempo, você pode trazer suple para ficar até 3 horas seguidas na Hunt aí. Não é uma Hunt fechada aqui em Celebra. Ou seja, você não pode botar carta lá na entrada da Hunt. Porém, todas as vezes que eu venho caçar aqui, eu estou sozinho. Tenho feito, em média, 3kk de XP hora. 3,3kk ali, alguns picos ali. E de loot, em média, 450k a cada hora. Então, é um lootzinho bem bacana também. E de novo, né? Um loot bem leve de ser carregado. Então, é fácil. Boa parte dele você vende nos NPCs de Darasha ali já também. E é isso. Esse char aqui, nós vamos fazer um hold de level 1000? Será? Será? Bom, pausa dramática aqui. Porque vamos pegar o level 414. Percebam que eu estou marcando ali, está marcando na barra ali. A XP hora de 3,7kk. Mas isso é porque eu estou com o bônus de XP lá da Reward Diária, né? Da Daily Reward lá. Então, não está constando o resultado verdadeiro. Bom, pessoal. Huntzinha tranquila de ser feita. Não estou usando emboimit nenhum ali para segurar nenhum tipo de dano das criaturas. Tem que ficar ligeiro, porque mesmo eles tendo pouca vida, o combo deles aí dá bastante dano. Então, pegamos o level 414, estamos mais perto do level 1000. Em média, fazendo aí 3kk a hora. Dá para pegar um level a cada 2 dias no formato que eu estou caçando, né? 2 horinhas por dia ali. Sem pressa. A ideia com esse char não é upar loucamente rápido, nem fazer horrores de lucro. É ir jogando tranquilão, trocando uma ideia com o chat durante as lives, beleza? Bom, vamos adiantar o vídeo para a gente ver o que aconteceu no final dessa hunt aí, hein? Bom, adiantamos o vídeo aqui. Já pulei aqui a live aqui para os momentos finais da live diária. Fiz 2kk e meio de XP em 36 minutos ali. 276k de profit. Huntzinha tranquila como sempre. Não precisei dividir a cave com ninguém. Deu para fazer a rotação bem de boa ali. Detalhe, né? O nosso inboimit do nosso Cobra Axie acabou. 25 minutos também no helmet aí, no Cobra Helmet. Eu vou remover esse imboimit de 25 minutos. Não sou tão mão de vaca assim. E agora já tenho os itens ali para fazer os imboimits no Falcon Battle Axie. Basicamente o que eu vou fazer? Depositar o gold, vender as nossas potes ali também para dar aquela aliviada na carga, né? Não, ninguém merece carregar a mochila pesada no final de hunt. Vou vender as pedras preciosas no NPC ali também, pertinho. Então já percebam que essa hunt compensa muito porque tudo fica perto do DP. Tudo fica do lado ali da hunt já também. Então isso facilita muito. Detalhe, 2kk de balance no char. Vamos vendo a evolução aí ao decorrer dos dias, né? Provavelmente a gente vai caçar em Banuta no próximo vídeo. E aí eu vou poder resumir para vocês um pouquinho de como está subindo esse profit. Vou vender os itens das hianas ali no NPC ali embaixo da cidade de Daracha também. E detalhe importantíssimo, pessoal. Vou para Banuta, tá? E os imboimits que eu escolhi para colocar no Falcon Battle Axie serão Life e Mana Lit. Evodrael, por que você não irá colocar crítico, né? Bom, gente, particularmente falando, eu prefiro caçar tendo mais sustain, ou seja, recebendo mais mana e mais vida aí, batendo nos bichos, do que o crítico em si. Tá? Então, basicamente, ou também você pode traduzir isso, porque eu sou noob e não quero morrer por não ter Life Lit ou Mana Lit. Então essa é a justificativa que eu vou usar. Tô removendo aí o imboimit do Cobra Helmet para já colocar o imboimit novinho em folha, mais 20 horas de mana aí, sendo recuperada nas pancadarias da vida durante as hunts. E é isso, pessoal. Esse vídeo, basicamente, é um teste desse formato, narrando os vídeos. Se você curtir, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal para ter mais conteúdos. E também já deixe seu comentário. Lotes, curtir, eu vou dar, curtir esse tipo de vídeo, grava mais ou não, ficou péssimo, não faça mais. Muito obrigado, todo feedback é válido. Até a próxima, valeu e tchau!